As vezes fico com uma grande dúvida Senti como é que era a minha vida Acho que nem metade do que eu tenho eu tinha Venho DLS, mas és tu quem põe na linha Mãe, trabalhava, tu me educaste Por mim, teu neto, te sacrificaste Deixe-me tudo, comida e um teto Nem digo que apareces, já sabes que eu estou perto E quem me dera poder dar de tudo o que queres Tu mereces é por ti que respeito as mulheres E que mulher é forte, mulher é um suporte Não esperaste por ninguém, fizeste a tua própria sorte Foram seis filhos que tu criaste Alguns viraram costas, outros morreram Tu suportaste a tua força, nem sequer Tem medição, és chonte de inspiração Dedicação, motivação Tu me obrigas a estudar, me fazes aprender Diogo, para rimar, tens que saber ler e escrever Tenho estudos porque tu me pagaste a escola A mãe não podia e o pai deu à sola Tu sabes que eu tenho objetivo Que as rimas, tu não deitas abaixo Tu dás a autoestima Estou no estúdio a gravar e tu apareces Agora vês um homem e o puto de dias Na creche convencido deste mito Com os sonhos feitos, mesmo que sermos de bom Eu nunca perdi o respeito pela mulher que sempre me educou Eu sou filho da água porque foi ela que me criou E não culpa a mãe das seis horas a trabalhar Chegava à casa, realmente tinha que descansar Tanto tempo sozinhos, éramos apenas nós Não somos companhia, nós somos um só Então, és um exemplo para mim Tu já estás junto Estudar-se tudo o que és, não a diamante Por isso curto a história fica resumida Numa só frase, é a mulher da minha vida És um exemplo para mim Tu já estás junto Tu dás a tudo o que és, não a diamante Por isso curto a história fica resumida Não te deixo ir embora, és a mulher da minha vida Não, 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 não És um exemplo para mim Tu já estás junto Estudar-se tudo o que és, não a diamante Por isso curto a história fica resumida Numa só Woh, és o exemplo para mim, isso já está escrito Se não dá-se tudo o que és, não havia mais escrito Por isso e curto a história rica, resumida, não te deixes... És a mulher da minha vida! Woh, não, 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 não te deixes ir embora, girl Não, 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 não És a mulher da minha vida, Woh, és o exemplo para mim, isso já está escrito Se não dá-se tudo o que és, não havia mais escrito Por isso que curto a história fica a resumir numa só frase Pensa um exemplo para mim, se já está escrito Escutasse tudo o que é, se não havia mais escrito Por isso que curto a história fica a resumir numa só frase É da mulher da minha vida! Obrigado! 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 Vocês também cantaram! Por mim também não já vou! Olha Diogo Diga Senti-me dentro da tua canção Porque eu também sou mãe E a tua terá o maior dos orgulhos Não sei se será a tua mãe, se será a tua avó De qualquer das formas Para a minha mãe poder trabalhar para nos ajudar a sustentar a casa De qualquer das formas As minhas duas, as minhas duas grandes mãos És um motivo de orgulho Obrigado! Espero que o meu filho um dia também me faça uma canção assim Parabéns! Obrigado, a sério! Diogo Olá, Paulo Nós já temos uma história Agora começou e já estou aqui engasgado E vai ser duro E eu, infelizmente Não vais voltar para casa e vais sentar ali Obrigado! Através do hipólogo O Diogo conquistou a segunda cadeira deste desafio Não estou os encantadores O Diogo É o que é do nome É o que é aqui Para a minha mãe Ah, ah, ah Ah, ah A nossa Sz Sierra Ficou 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 Ficou